Gente, antes de começar esse vídeo, eu quero fazer uma indicação pra vocês, que é do canal da Márcia Marques, tá bom? Ela posta vlogs, gente. Não é a primeira vez que eu venho divulgar o canal dela aqui, tá bom? Ela posta vlogs lá no canal dela, tá gente? Rotina é dona de casa, com a família dela, tem receitinha, tem comprinhas, gente, organização, tá bom? E faxina. Então eu peço muito que vocês vão lá no canal da Márcia por mim, tá bom, gente? Gente, deixem ouvir pela Isa, porque é muito importante pra ela saber que vocês foram por mim, tá bom, gente? E é isso, meus amores. Muito obrigada a todo mundo que for lá. O link vai estar aqui na descrição. E agora, gente, vocês já podem ouvir o barulho dos grilos. Eu tô indo pra Recife, né, pra casa de Júnior, como eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior. Eu tô até falando rápido aqui, porque já é mais de 5 horas da tarde. E eu já arrumei tudo aqui, gente, da mudança. Já tá tudo arrumado. Amanhã ele só vai voltar e vai pegar as coisas e vai colocar no carro da mudança e vai embora. Eu lavei bastante roupa, gente. Arrumei tudo que tinha pra arrumar, gente. Quer dizer, a casa tá bem bagunçada, assim, porque tá tudo jogado, tudo em cima do outro, assim, as coisas. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá as coisas, tá? E eu já me arrumei, o Dereck já tá arrumado, o Junho também já tá arrumado e a gente já vai embora. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o tanto de roupa que eu lavei, né? Olha só, gente, eu tava com todas essas roupas aqui sujas. É o Junho que acabou estendendo, tá tudo estendido, assim, porque foi o Junho que estendeu. Mas eu lavei todas essas roupas, gente. E a casa tá assim agora, gente, ó. Tá essa bagunça aqui dentro desse balde aqui, gente. Tá cheio de prato, copo, um monte de coisa. Tem várias coisas aqui dentro desse balde que eu não vou nem abrir pra não bagunçar. A geladeira tá aqui, gente, ó. Tá meio bagunçadazinha as coisas aqui. E ali, gente, na sala tá assim. Eu já vou mostrar pra vocês. Olha só, gente. Aqui no quarto não tem mais nada. Só tem essas bagunças aqui que o Junho vai tirar amanhã. Aí aqui tá assim, ó, gente. Aqui já tá toda essa bagunça. Desculpem, né? A escuridão. Eu vou acender aqui a luz. Nesse quarto aqui tem essa cômoda aqui. Eu vou até pegar meu carregador aqui. E olha só, gente, como é que tá aqui. Essas bolsas de Gael, a gente já vai levar. Minha bolsa também, né? Vai levar, porque caso aconteça de Gael querer nascer, já vai dar tudo certo. E eu já vou pra maternidade. Aí aqui tem a cama, gente, ó. Tá tudo uma bagunça aqui. Tudo um em cima... As coisas tudo um em cima da outra. Mas vai dar certo, gente. E a gente já tá saindo daqui agora, tá? Aí é isso, gente. A gente já tá saindo daqui de casa agora, né? Vou sentir saudade, gente, da minha casa, né? Entre aspas, porque era alugada. Eu morei três meses e pouco aqui sozinha, então eu vou sentir saudade. Mas é isso, né, gente? Vai ser mais uma etapa da minha vida. E é isso aí. Vou gravar a viagem pra vocês, tá, gente? A gente tá saindo aqui quase de noite, então eu tenho que agilizar. Mas eu vou gravar a viagem pra vocês, tá bom? Então fiquem ligadinhas aí. Não saiam do vídeo, por favor. Porque vocês vão ver toda a viagem. Olha o seu, como tá bonito. Olha o galo na cabeça. Vai com mamãe. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto